Tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula aí, falar um pouquinho sobre alguns esportes diferentes. O Brasil sempre foi considerado o país do futebol, mas tem vários esportes também sendo praticados não só no Brasil, mas em todo o mundo que talvez a gente não tenha visto falar. Por exemplo, o tamborel é praticado aqui no Brasil, nas praias de Santos. É como se fosse um esporte de um tênis, só que ao invés de jogar com raquete parece um pandeirinho de madeira e couro. E aí eles jogam na praia, também dá para jogar em quadra de saibro e tudo mais. Aí tem algumas imagens, eles praticando o tamborel. Tem o lacrosse, que é jogado em um campo quase tão grande quanto o de futebol, usado gol parecido com aqueles que são usados no hockey de grama, uma bola parecida com aquela bolinha de tênis de campo e tem como objetivo a marcação dos gols. Só que para isso deve ser usado um bastão com uma cesta em seu extremo. Na imagem está mostrando aí. Temos aí mais outras imagens. E aí tem suas regras específicas que depois, quando retornarmos na prática, a gente vai tentar fazer um jogo que se assemelhe a essa atividade. Tem esse kabad também. Isso aqui é praticamente uma arte marcial coletiva. Traz os conceitos do budismo, da yoga e da meditação. É bastante confuso de entender, mas é fácil de jogar. Tem uma versão olímpica, que eles chamam, mas não é só como versão mesmo. É jogada por duas equipes de sete jogadores, lutadores. Eles têm que invadir uma área adversária. E aí, se o invasor tocar em algum jogador com a mão com o pé do último adversário, ele volta para a sua área. E o objetivo dos defensores é impedir que o invasor faça isso. E se o invasor for pego pelos defensores e derrubado, além de sofrer o famoso montinho, ele também sai do jogo. Olha lá, tem a imagem aqui na quadra. O invasor foi pego. E eles vão para cima mesmo. E se quando o invasor chegar no final e retornar, aí não for pego, tudo bem. Aí marca esse ponto e vai eliminando as pessoas. O sepactacral. Esse aqui é um dos esportes mais difíceis do mundo. É jogado em uma quadra, parecida com a de badminton. É uma mistura de vôlei, futebol e artes marciais. E a diferença é que não se usa as mãos e os braços. Usa sempre os pés. Aí tem o posicionamento. Isso aqui é um saque, onde os atletas têm que ficar. E aí eles vão jogando. Eles fazem acrobacias no ar para golpear essa bola, para bloquear. É bastante difícil. Esse aqui é bem estranho, bem diferente, que é o xadrez boxe. Sediado em Berlim, possui até uma associação, cujo lema é luta se resolve no ringue e guerras no tabuleiro. Então consiste em rounds de dois minutos de boxe, imagina, alternados com rounds de quatro minutos de xadrez. O cara vai lá, luta, 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 daqui a pouco ele vem e tem que raciocinar. Mais ou menos nessas imagens aí, demonstrando. Tá certo? E eu tenho o curling, que é olímpico de inverno. Esse aqui acho que é o mais conhecido. A gente sabe que tem um disco, que eles vão passando essa, vamos dizer, essa vassourinha aí, né? E aí eles vão secando, se quer diminuir a velocidade do disco. Se não, eles param, se eles querem aumentar, eles param de secar, né? Eles vão secando para aumentar, perdão, a velocidade e param de secar para ele ir parando, para chegar, atingir até o alvo. Tá certo? Tem o cricket, né? Que ele lembra também o jogo de bets. Essas partidas podem durar até dias. O objetivo também é golpear essa bola. Tem que ter toda uma proteção, né? Do corpo, do rosto, né? Porque a bolinha é pesada. Essa melha ser a bola de beisebol. É bem bacana também de ser jogado. E tem o detaugue guy. Esse aqui, a gente fala que é só as pessoas mais doidinhas que vão conseguir fazer. Porque é uma espécie de corrida desumana. Ela é realizada na Inglaterra, que dura entre 90 minutos a 5 horas. Então, dependendo, são muitos obstáculos. E também tem uma porção, uma versão de inverno, com temperaturas abaixo de zero. Então, são obstáculos bastante difíceis de se transportar, né? De se passar por esses obstáculos. Aí nós vamos nas imagens. Vamos passando de um lugar para o outro nas águas. nos barros, embaixo de cerca de alame farpado, descendo o morro, cruzando até partes com fogo, até chegar na linha de chegada ali, simplesmente para cumprir esse trajeto. É bastante difícil. E para finalizar, nós temos o hop skipping, que é pular corda, né? Que é uma atividade física que tem por base pular a corda. E aí tem uma diversidade de saltos, elementos acrobáticos. Então, quanto mais você colocar esses movimentos de acrobacia, mais difícil fica, né? Essas combinações de elementos, habilidades. Então, tem que ter muito domínio de corpo e ele pode ser praticado individualmente ou em grupo. Aí nós temos aqui a imagem do single hop, que é a corda simples, que a gente fala, como a pessoa salta normalzinho. Ela pode trabalhar com exercícios de velocidade e ali ela mesma fazer alguns saltos com manobras, né? Aí tem as imagens. Que é individual esse. E tem a roda chinesa. Aí que são quando duas ou mais pessoas, né? Portando uma corda, executam saltos combinados. Essa tem que ter muita coordenação motora, né? Porque aqui no caso, eu seguro a minha corda e a ponta da corda do meu parceiro que está ao meu lado. E ele faz a mesma coisa. Segura a ponta da corda dele e a ponta da corda que está comigo. E aí ambos vão pular ao mesmo tempo ali, cada um ajudando o outro. E a corda dupla, né? Existe até uma modalidade em que o indivíduo tem diversas possibilidades de combinação de salto, acrobacias, formações e até recursos coreográficos. Aí isso é bastante difícil, né? Bastante coordenação motora precisa nessa atividade aí. Então são duas pessoas batendo duas cordas e uma ou várias pessoas fazendo algum movimento, saltando, pulando, fazendo acrobacias. E aí entra as coreografias com ritmo e tudo mais. Beleza? Então mais pra frente a gente passa mais alguma atividade pra vocês. Tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.